Oi! Lembra de mim? O que aconteceu, Leandro? Por que tu não grava agora mais? Não, conta a verdade. Por que tu não grava agora mais? Não, não conta. Por que que a gente não gravou, Priscila? Porque eu não tinha que gravar. Tatuei meu braço, caiu metade da sala, caiu o ralo do banheiro, caiu o tomate do quarto. Não tinha nada pra gravar? Não. No último fim de semana não tinha mesmo. Caiu agora. Eu já tinha tatuado já, já teve um negócio aí. Mas tá guardado o seu vídeo. A pessoa viu, viu? Faz o que? Mostrei três semanas já. Nossa, nada. Pintei o cabelo. Isso vocês viram. Pintei de novo, aí vocês não viram. E o que mais que aconteceu, Leandro? Inventaram uma festa de casamento. Não, não. A gente nem contou que a gente marcou o casamento. A gente marcou o casamento. E o que mais? O que a gente não falou? Não. A gente marcou o casamento, brotou uma festa de casamento. Sim. A gente descobriu que pra casar com separação de bens é mais caro. O golpe tá aí, cai quem quer. E... A gente tá enchendo isso aqui, ó. A gente tá enchendo o número da roupinha. Agora trazer umas coisas já. Tô trazendo metade da minha roupa pra cá. Um dia da mudança eu trago a outra metade. Você falou isso ontem. É, ué. Agora é metade da gente ficar em casa. O que mais? Tem aqui os moletons que sair. Aí depois falta a sua metade e o meu PC. E o colchão. E é basicamente isso mesmo que eu tenho pra trazer, né? Leandro já comprou roupinha dele de casamento. Eu comprei uma roupinha de casamento e já comprei outra. Fala, pessoa azul, velho. Então... Agora essa apresentação também? Faz meia hora? Faz meia hora. É, a gente teve que atualizar. Peraí que tá coçando no meu prato. Então, faz um tempo que a gente não aparece aqui. Faz um tempo que aparece aqui. E aconteceu tudo isso de coisa. A gente marcou casamento. Deram uma festa de casamento pra gente. A gente tá trazendo as coisas. Então, outubro e novembro vai passar assim. E a gente nem vai ver. E aí já é Natal, já é ano novo. 2022 tá aí. 2022 tá aí, tem atenção, hein? Talvez vocês vão cometer a mesma merda que vocês fizeram em 2022. Você vai só se for de não botar nesse imbecil desse Bolsonaro outra vez. Leandro tá pegando meus produtos de beleza, ó lá. Isso é o abaluta? Ah, é perfume. Não é perfume, é sabonete. Então, aí o que que acontece? A gente marcou o casamento pro dia 20 de novembro. Vou e volto aqui. Você está ali na nossa casa. A gente marcou o casamento pro dia 20 de novembro. Lembro de eu comprar a roupinha dele lá em Arraquara. E me deu aquela vaquinha ali. E aí eu trouxe o restante do meu sapato e meus produtos de beleza, parte 1. Porque são várias partes, né? Vocês sabem. E aí eu vou começar a organizar isso aqui. Isso aqui são coisas. Coisas e coisas. Minhas roupas tem metade aqui que vocês já viram, né? E eu trouxe meus sapatinhos. Falta mais dois, né? Um cotone no pé, meu chinelo e o de lantejoula. Porque tu vai casar com um tênis de lantejoula. Igual da vaquinha ali, ó. Mas você já viu com lantejoula. Que ele é lindo. O que eu digo? Não diga nada. Ah, você não tem nem moral pra falar do meu tênis, não. Eu acho que por quê? Com a alegância que eu vou? Não sei se vai ter vogue no casamento, mas vocês vão ver aí. Se arrumando pelo menos hoje que vai ter. Faça disso, eu vou. Mas eu vou pintar, né? Isso é bem bastante óbvio. Eu não gostei de esmalte no casamento. Ai, que bom, velho. Vou apertar os luzes aí. Então é isso aí. Quando o Leandro vai cestar, eu vou começar a organizar as coisas. Tô vendo esse espelho cair. O pessoal tá com saudade. Ah, por que tá no... No, 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 no grava. Tô falando da tua bunda. Ah, né? Paga nada. Mais uma semana se passou, né? A gente tá fazendo a mudança. Temos uma data oficial. Na verdade, a gente vai fazer picada. O Leandro vem no dia, eu venho no outro. Por conta de trabalhos. E hoje eu vim trazer um negocinho aqui, né? Porque agora eu posso dizer que eu tô realmente mudando o meu computadorzinho. Então é isso. Aí o Leandro vai montar pra mim enquanto eu tô fazendo a janta. Então aí eu trouxe pra não ficar muita coisa no dia pra gente mudar. Porque senão eu vou ter que ficar indo e voltando, indo e voltando. E gasolina R$6,50, né, gente? Então não dá. Eu vou sair daqui antes que eu vou ler de 10. Depois a gente mostra. Aí esse apartamento vai começar a ficar meio zoniado. Olá, pessoas. Bem-vindo ao caos. Faltou uma semana pra gente mudar e o Leandro resolveu furar paredes de novo. Melhor. Só que aí, tá assim. Isso aqui vai sair daqui, tá, gente? A gente vai... Eu vou deixar só um vasinho de flor aqui. Que é o vasinho de caveira que ele me deu. As coisas do Star Wars vão continuar. Mas essas do Harry Potter, essas decorações eu vou pôr lá no... No coiso. Conta. Segurei que eu vou pôr na roupa. Conta o quê? Ah não, vai vlogar. Ah, você que não gravou nada, por isso que não teve vlog. Ah, eu que não gravei? Foi. Então tá bom. Leandro resolveu pôr a parede aqui, furar a parede. A parede já veio já, né? Quando tá pro apartamento lá, já tava aqui já. Leandro resolveu pôr a TV na parede. Só que não tem cabo suficiente. Eu acabei de fazer o enxoval, minha mãe me deu algumas coisas. E aí agora eu vou lavar as nossas toalhas de banho, né? Essas coisas. Falta muita coisa ainda pra gente organizar esse apartamento. Falta comprar... Um outro. Um outro apartamento? Tem uma planta inteligente. Falta tipo, a gente comprar as coisas do banheiro, do pendurador de toalha, negócio de shampoo. Falta comprar os pavons, que a gente tá com a lâmpada pendurada no teto ainda. Faz três anos que entregou o apartamento e a gente não tomou vergonha na cara. E aí, eu vou aproveitar que eu vou lavar essas toalhas. Eu vou lavar a minha, do Leandro. E as novas que eu ganhei. A primeira leva vai ser as toalhas brancas e neutras. E a segunda leva vai ser as toalhas pretas. E aí, Leandro? Toda hora que eu abro esse vlog, ele tá mexendo em alguma coisa desse rack. Caralho, Leandro. Eu não acho que eu mostro, ele tá... É, aí ele deixou isso aqui. É, porque eu não dei pro câmera. Ah, então. A gente almoçou, já demos uma limpada aqui. Eu fui varrer, né? E depois o Leandro pegou por conta própria o aspirador de pó. E aí, ele limpou também. Mas ele vai aparecer lá no moscas. É, porque eu tava limpando também. É. Vocês estão com saudade da bunda do Leandro? Eu lavei todas as toalhas de banho. É que eu não vou lá, porque tá sujo, né? O Leandro falou que vai limpar depois. Mas eu lavei todas as toalhas de banho que a gente tem. E toalha de rosto. Então, hoje eu fiz isso. É, os lençóis já estão lavados. Então, a gente não vai... Só tem um que eu não lavei, porque ele chegou bem depois. E aí, depois eu vou fazer a limpeza das coisas de cozinha, né? Que eu ganhei uma toalha nova da minha mãe. E tem as coisas que a gente usa. Eu gosto de manter limpo. E aí, hoje a gente vai... Leandro vai subir na escadinha, porque eu não subo naquela escadinha, vocês sabem. Ele vai ver o que a gente tem no armário. E talvez a gente vai comprar coisas não perecíveis, né? Pra primeira compra. Aí, semana que vem, a gente faz um mercadinho de legume, ovo. Essas coisas, né? Que a gente tem que ter em casa. O que foi, amor? Você tá me olhando torto. Só beber, fazer mercado. Como assim? Ver compras. Ah, Leandro. O mercado tá lá pronto. Então, gente, a gente sumiu, né? Mas não foi porque eu quis, tá? Foi sim. Não foi, não. Primeiro que começou assim. A gente entrou no ritmo da mudança agora em outubro. Tá passando o avião e todo o São Carlense que se pese. Vai na sacada B, o avião. Na verdade, a gente parou de fazer vídeo por culpa de vocês mesmos, né? Por quê? Dá like, compartilha, não se inscreve no canal. Estou vendo as views. Não condizem com a quantidade de likes e compartilhamentos e inscritos, tá? E aí, por que a gente vai fazer vídeo? Já deu like? Se não deu like, eu não vou continuar. Então, e aí, o que aconteceu? Em outubro, a gente entrou no ritmo da mudança. Na verdade, a gente tá no ritmo de mudança desde o fim de setembro. E a gente comprou as nossas roupas do casamento, que a gente falou também que marcou. E aí, semana que vem... E aí, semana que vem, a gente vai ver de mala e cuia. Eu não tenho nenhuma cuia pra trazer. Tem sim cuia, né? O negócio de você tomar chimarrão. Falta pouca coisa, assim. Eu comecei a ver umas coisas mais que tá em casa. São coisas de acumuladora mesmo, sabe? Aí eu vou até que enfiar lá. Porque não tem lugar aqui. Não tem lugar. É, eu tento ser educada, Leandro, não tento. Então é isso. Se você não tem educado, tem que dar like. Então é isso. Aí o Leandro tá, tipo, dona filha... Ai, já ficou outra cara essa sala. Sem aquele monte de coisa aqui em cima. Vocês estão vendo a bunda da minha... Olha aí, pô. Toda vez dá um like pra minha bunda. Né? E aí ficou assim, ó. Que bonitinho. É, sim. Esse cabo eu vou dar onde ele escondeu. Quero por um desse aqui. Descendo ali no meio ou aqui na lateralzinha. Mas eu preciso de um cabo de academia maior. E o que não fique, né? Toda vez que eu encosto aqui, ele apaga. E é isso mesmo. Cabeu melhor, né? Deixa eu dar outra cara. Olha que dá o tartaruga. Meu tartaruga é isso, caralho. Ah, é? Tem uma coruja, amor. Bye-bye. Tá mesmo. Com o suco de bicho. Ah, eu tô descabelada. Eu tô cansada. E acabada. Porque a gente fez compra. A gente fez uma comprinha inicial pro apartamento. Comprou coisas que serão mais úteis, vamos dizer assim. Então, a gente fez essa primeira compra. Faltou alguns itens, tipo manteiga, margarina. Porque eu quero ver outras opções em outro mercado. A compra hoje deu R$185. Achei até ok, sabe? A gente não comprou muita coisa, mas a gente comprou coisas, né? Mais específicas. Tipo macarrão, arroz. É, o que mais que a gente comprou? Macarrão, arroz, suco. Enfim, massa de tomate. Essas coisas pra fazer recorrente, sabe? Então, foi isso. O Leandro não quis comprar café, porque ele falou que tem café. Eu não comprei também margarina, manteiga, requeijão. A gente não comprou nada de carne. Porque carne o Leandro falou que ia ver no açougue. E é isso. Agora eu tô lavando a terceira leva de coisas. Tô lavando um lençol nosso. E tô esperando que já já eu vou pra casa. Aí eu vou aproveitar o solzinho do fim da tarde pra pôr ele pra secar. E é isso. Ai, tô cansada, gente. Tá abafado. E eu tô com muita sede, sabe? Então, deu tudo certo. Ao estado desse apartamento. Isso aqui o Leandro deixou. E nem o Leandro tá mudando, assim. Quatro uma semana. Fazer um tour pra vocês. Tá assim. O lugar mais arrumado é essa parte do corredor aqui. Até o banheiro não se salvou. Quarto. Tá. Tá. Então, pessoas. Domingão. A gente vai dar uma geral hora no quarto nosso. E porque eu quero, como eu falei, eu quero deixar limpo. Porque é sábado que vem e o pai do Leandro vem com ele. Pra trazer o colchão, né? Aí eu já lavei os lençóis. Já lavei a nossa coxa. Tá tudo limpinho. Menos o quarto. Tá dando desespero, né? Mesmo essas coisas assim. Não, eu só queria que a caixa de plástico não custasse R$60. Mas tava R$39,90. As grandes que eu preciso já deu 100 para o outro, eu acho. Sim. Mas é isso. Ele tem essa bagunça aqui que o Leandro falou que vai dar um jeito depois. E se põe as patuleiras lá de casa, por aqui, um pai de branco. São duas? Só. Uma aqui e uma na reta dessa. Por que você não põe uma aí e uma em cima? Vai ficar mais bonito, eu acho. Aqui? Eu preciso de uma furadeira. Quem estiver assistindo esse vídeo e quiser dar de presente de casamento, a gente aceita. É verdade. E aí, eu trouxe grande parte das coisas do meu quarto hoje. A gente subiu clandestinamente. Caixas. Mas sim, pegou muitas do carro. Caixa não tem problema, não pode trazer imóveis, essas coisas. E aí a gente trouxe e eu já comecei a distribuir as bagunças pra cada dedo no canto. O problema não é nem as coisas. O problema é o meu trabalho alternativo de sujeira, sim. Que é o crochê. E aí tem essa caixa aqui que tem linha, que tem meus estoques, enfim. E não tem de pôr. Se eu tivesse o sofá baú, a geladeira nossa, ela é 220, né? Porque ela é da antiga dos meus pais. E aí a gente usa ela como transformador. Sim. Só que aí, pra quem não tava acompanhando... Volta lá, é só. Só que aí, a gente acha que deu ruim no transporte pra cá. Eu não acho assim, ó. Você não acha que foi ela? Claro que não. Ela tá funcionando. Se tivesse dado ruim, não estaria funcionando. O problema é que ela tá no transformador. Ela é uma geladeira... É, e ela é uma geladeira mais antiga. E aqui, de vez em que começou a sopar na janela, cai a força, né? Do pai. É. E ela acaba muito pino. E até porque a gente não tem muita coisa embaixo. Tem só coisa no freezer. Isso ajuda a juntar gelo dentro dela, né? Porque não, no freezer, porque ela é frosty free. E aí ela entope. Tá de Itália, André. E aí talvez quando começar a ter mais coisa, a gente não dá de fato. Pare de ir. A gente não tem que ir. É. A gente não comprou nada perecível ainda, por motivos de falta uma semana. E eu tenho medo de comprar e estragar, né? Não vamos jogar comida fora, porque tá tudo muito caro. E vocês estão vendo, né? Que acabou o eco desse apartamento. Aqui, né? Seu problema não tem eco. Aqui, né? Mas aqui fazia muito eco. Mas ali, ali... É melhor o cacho de papelão também. É. Vamos começar a fazer as coisas, senão vai dar de jeito. Vai, gordo. Só hoje. Amém. Tchau. Cara. Então, sexta-feira eu pedi parte da tarde para os meus patrões para eu conseguir me instalar lá no apartamento e deu certo, assim. Isso aqui é coisa que tava nas minhas prateleiras, então eu vou ver se o Leandro vai criar alguma, se eu vou me desfazer de alguma. Ali tem coisa que tava nas minhas gavetas e não coube nessas, né? Porque essas são menores, mas eu consegui organizar de uma maneira que, né, não vai me prejudicar. Meus documentos estão tudo aqui, minhas... minhas coisas. Aqui é o canto da bagunça. E aqui... Aqui é o quarto, né, tá assim. Leandro colou aquele negócio, mas não deu certo, caiu. Aqui eu já dei uma geral, porque na segunda-feira eu vou ter que trabalhar um período aqui. Tá aberta a janela, gente. Então, aqui tá os meus produtos. Por enquanto, eles vão ficar aqui, porque eu não sei onde é que eu vou pôr, mas vai estar aqui. Roupas que eu vou me desfazer. Depois tem que dar uma limpa no guardar a roupa também. Esse colchão sai amanhã. Eu não sei onde eu vou deixar minha bolsa. Algumas coisas eu preciso, né, dar uma organizada, enfim. Aí esse mural, ele volta pra parede. E é isso. Falta a minha cadeira, né, a minha cadeira gamer. De soltar aqui, porque essa aqui não vai ficar. E o Leandro vai levar isso aqui pra baixo, pelo amor de Deus. E falta ele organizar isso. Enfim, tô basicamente instalada já. E é isso. Tô ansiosa também, me estourou toda espinha na minha cara. Aí quando eu fico ansiosa, essas coisas. Ih, gente, é uma desgraça. Aí, aqui, tem as coisas também que eu tô me desfazendo. Eu tô colocando aqui só pra eu saber mesmo o que precisa aí. Eu vou dar uma dinheirinha aqui agora. E eu preciso buscar algo pra eu comer, porque eu tô com muita fome. E não tem nada nesse apartamento. Assim, tem as coisas que a gente comprou pra manter aqui. Mas, sei lá, talvez eu faça um chá e coma um salgadinho que o Leandro abriu por enquanto. Aí, à noite, a gente tem que fazer com... Só tem nuggets. Nuggets. E pra quem voltou lá no meu Instagram, se eu deveria comprar geladeira ou NitenSuite, eu vou comprar geladeira primeiro, tá, gente? Fiquem tranquilos. É isso, pessoas. É continuação, né, do que a gente já tem gravado. Aí, amanhã, a gente vai continuar trazendo as coisas. E tá acabando. E é isso. E aí, Leandro? É, tá trazendo meu colchão pra cá. Hoje é outro dia, tá, gente? Que eu gravei ontem. E aí, não conta mais dia nesse canal, não. Que bicho. É um dia aí, tá mudando. E aí, o meu pai arrumou um freitista lá, né? Pra trazer o colchão, porque não ia lá pra transição do carro, acho. Aí, eu trouxe uma cadeira. Chegou no meio do caminho. O caminhão quebrou. É um sinal. É sinal do quê, Leandro? Que eu vou ser muito feliz. Por isso que o caminhão quebrou, ele que lute, né? Não vou nem discordar, porque senão eu já tô com essa faca na mão, hein? É assim que pediu ajuda nos Luís? E foi isso. A gente tá aqui comendo uns nuggets muito saudáveis. Eu tenho que ainda buscar no PC, buscar o resto das minhas roupas e o resto das minhas coisas. Aí, tem que trazer aqui, arrumar aqui. Ai, Jesus. Como cansa mudar. Tá por pé, tá mandando um pratão de pedreiro. Em defensa, né? É porque você já comeu sete oitavos do prato. Deus me dê paciência. Oi, capete. O que você fez? Ai, gente. Leandro, ele deu a canada. Aí, ó. E agora? Vai ter que comer. E aí, ó. Olá, pessoas. Tudo bem? Hoje é domingo. Depois da nossa primeira noite aqui no apartamento. Leandro e eu não dormimos bem. Leandro ronca muito, né? E aí, toda vez que ele roncava, aparecia um trator. E ele me acordava. Mas não só isso. Acho que a gente tá estranhando um pouco o ambiente, sabe? Porque, né? Fazendo porra no Marginal. É, faz muito... Passa uns ronanandã ali. Um pinto pequeno. Small pipe, que nem ele diz. Hã? Small pipe. Passa um small pipe, pessoal. A gente estranhou um pouco o barulho da rua, né? Um pouco diferente. Porque a gente morava em bairros que não eram perto da Marginal. Então, tinha esses barulhos, né? Da cidade em si. Aqui é mais perto do centro, da Marginal também. Enfim. E aí, foi uma noite um pouco complicada. Acho que eu fui dormir umas três da manhã. Não só a nossa. Um amigo meu também fez uma mudança ontem. Ele ficou mudando a mesma coisa. Passa uns ronanandão. Ele mora perto da... Ele mora numa principal. Da rua principal ali de cima. Assim, né, gente? Eu tava acostumada com a casa dos meus pais. Leandro tava acostumada com a casa dos pais dele. Então, é normal a gente estranhar um pouco o ambiente, né? Nesses primeiros dias, né? Eu... O colchão que o Leandro trouxe é um pouco mais duro do que eu estava acostumada. Então, tem todos esses poréns, assim, que ninguém conta muito, né? Nossa, acordei. Não, não dormi muito bem essa noite, não. Mas, assim, deu pra descansar, né? Aqui tem bastante barulho da Marginal. Mas ele também... A gente deixou a janela sem encostar o vidro, né? Então, pode ser que se eu encostar o vidro, isso melhore um pouco. E aí? O que você tá com essa pancinha pra frente? Com fome. E aí a gente acordou cedo, relativamente, assim, né? A gente foi fazer mercado, né? Nossa primeira compra. A gente comprou, assim, tudo o que tava precisando pra semana. E também coisas que a gente vai deixar mais, assim, durante o mês. Comprou fruta, legume, coisas mesmo, assim, né? E aí, tudo. Deu 300 reais. Redondo. Mas, também tem coisas que a gente comprou, como higiene pessoal, né? Tipo, shampoo, sabonete, enfim. Ao todo, já gastamos 300, mas... Até 480, mas... Ele deu uns 560 reais de compra já esse mês. Então, é isso. Morar no Brasil não é fácil. O Leandro vai embora. Ele me deixa falando sozinho com vocês. É, o escritório tá assim, tá, gente? Eu não tô mostrando muito. Tá, uma zona. Uma zona. Só que o Leandro tem que arrumar isso aqui um pouco hoje. Pois amanhã estarei trabalhante. Né? Sim. Então, é isso, assim. A gente tá se acomodando, se acostumando. Não tive vontade de matar o Leandro ainda, nem quando ele arrumou a mão canta, né? É. Eu avisei o pai, o que eu ia dormir no sofá, que eu ia arrumar o caminho hoje, que eu tava muito cansado. Né? Tá tudo bem. Pois é, que a gente tem que ir se adaptando também. Tudo bem hoje, né? Que era feito aqui 3 de noite. Não. Não, 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 não.